Fala galera do canal do Beto Brasil Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo beleza Tô aqui na boachada ali Carreta lá no fundo Lá na frente aliás Eu tô aqui no fundo Então Fazendo rodízio ali no pneu Nos pneus da carreta E aqui nós chamamos o nosso amigo Aqui ó O homem que descasca pneu Aí ó Isso aqui é tudo do serviço dele Será que o seu homem já descascou o pneu? Aí Tá aí ó Já descascou os dois pneus já Já ele É o homem que descasca o pneu O homem tem uma força ali boa Só pra passar no No pé Pé de cabra sem vergonha Mostra a foice aí Aí ó Preparando a foice aí ó Então tá aí galera O serviço dele Do rapaz aí Aí você descasca esses pneus Só pra botar dentro do outro Né Reforçar aí Então tá aí galera Filmando aí um pouquinho aí Pra Um pouquinho da curiosidade aí Pra galera aí Pra você que tá assistindo a gente aí no canal Ele pega essas pneus aqui ó Essas cravas aqui ó E vai arrancando Acaba ficando desse jeito ali ó Molha pra Ele falou que molha pra poder Ficar mais fácil Que o facão cego Na verdade que lá é uma foice Que ele fez no facão né Ela Ela seca Aí ela fica Como se fosse cega Ela bate lá Mas não corta E aí molhando Ela Desliza Porque ele molha na Na água ali ó Até a borracha O facão corre liso Na borracha Acaba tem que ter uma prática aí ó Não é fácil não Aí ó Descascou um pouquinho de pneu já Esse aqui ele disse que pegou Pegou meio dia Agora é Quatro e meia Diz que pegou uma hora Meio dia e pouco Quase uma hora Agora é quatro Já vai dar quatro e meia Homem tá Homem é liso ó Descascou o pneu tudinho já Cabe é bom não é? Cabe aí é liso não é? É Bota no nome Não é louco Tá aí Uma curiosidade do Do trecho aí pra galera Aqui na borracharia Aqui fazendo rodicha ali do Carreta ali do Pé de pano Agora tem nome É pé de pano Falou galera Aí ó Rapaz aí Terminando o trabalho dele ali Quase pronto ali Ele vai Alisar o pneu ali Arrancar toda a borracha dele Ali é só pra Colocar Às vezes precisa de fazer um reforço Dentro do pneu né E colocar um dentro do outro Beleza? Fica aí meu abraço aí pra você Que tá acompanhando meu canal aí A galera que vai chegando agora Se inscrevendo aí Fazendo esse favor pra nós aí Tá bom? Clicando em gostei aí Pra dar aquele Aquela força Pro Beto Brasil Tudo de bom Tá bom Tchau